Meu Senhor tu fez milagres, tá fazendo e vai fazer Porque no céu e na terra é te dado todo o poder Na festa de um casamento, para que ela a gente vê Transformou água em vinho para o povo beber Meu Senhor não atentou pra oferta de Caim Pra oferta de Abel, meu Senhor atentou sim Ressuscitou o filho da viola de Naim Curou a filha de Jairo porque Jesus quis assim E transformou em estátua de sal a mulher de ló Também aumentou em dobro todas as riquezas de Jó Deu visão a Bastimeu, um cego de Jericó Ensinou a Samaritana lá no posto de Jacó Entrando em casa de Pedro, meu Jesus, um certo dia A tardinha lhe curava os doentes que traziam Curou a sogra de Pedro pra cumprir as profecias Que tinham sido faladas pelo profeta Isaías Meu Senhor, tu me chamaste por muito tempo e eu não quis Pecado contra o Senhor, neste mundo eu muito fiz Mas o Senhor me salvou, mesmo porque o Senhor quis Me alcançou com a sua graça para me fazer feliz Meu Jesus, por muito tempo no mundo eu andei errado Sem querer ter o Evangelho que pra mim era pregado Mas o Senhor me salvou, meu Jesus, muito obrigado Mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados Mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados Mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados Mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados Mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados Mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados Mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados Mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados Mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados Mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados